Oi gente, em uma dura derrota para o Bolsonaro, o TSE decidiu que ele não pode utilizar imagens do 7 de setembro em sua propaganda eleitoral, tem que retirar imagens da TV Brasil sob pena de multa de 10 mil reais a cada dia que essas imagens forem mantidas, e essa é uma derrota dura para o bolsonarismo, porque é importante entender que boa parte da jogada do 7 de setembro era produzir imagens para serem utilizadas na propaganda eleitoral. Essa derrotação não é completa, porque a gente sabe que essas imagens serão utilizadas nas redes sociais por pessoas não ligadas diretamente à campanha do Bolsonaro, por bolsonaristas, e esse impacto vai existir. Mas a decisão do TSE é correta, porque envolve o abuso do poder político e uma competição, como o juiz que julgou isso disse, é uma competição desigual, os outros candidatos não podem usar do poder político para fazer o que o Bolsonaro fez. Então é um elemento irregular o presidente fazer isso. Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje. Bem, a decisão foi do ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, ele proibiu que o presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice usem nas propagandas eleitorais as imagens capturadas no 7 de setembro, e a decisão acolheu um pedido da coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato Lula, aqui tem os partidos, vários nomes foram citados além do próprio presidente. A representação protocolada pela campanha de Lula acusou, corretamente, aqui eu já estou me posicionando, os representados de prática de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação, aqui uso indevido dos meios de comunicação do Estado. A coligação argumentou que o desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios custou mais de 3 milhões de recursos públicos e serviu para promover a imagem e a candidatura de Bolsonaro. Foi um evento de campanha, um comício, mas com dinheiro público, o que é um absurdo. É óbvio que é um absurdo. O texto também citou que o presidente usou inserções na propaganda eleitoral para convocar o eleitorado para comparecer à comemoração, novamente misturando campanha com evento cívico-militar, o que é regular. O ministro, que assumiu anteontem como corrigidor-geral, ainda exigiu que Bolsonaro e Braga Neto não produzam novos conteúdos, ou seja, não pode produzir coisas novas, com as imagens obtidas no feriado. E determinou que as peças vinculadas não sejam reproduzidas no prazo de 24 horas. O descumprimento da decisão tem a multa de 10 mil reais, diário, cada dia que ela for descumprida. E aqui a fala dele que é absolutamente correta. De fato, o uso de imagens da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois utiliza a atuação do chefe do Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores. Ou seja, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, os outros candidatos, Soraya Tronik, não podem fazer o que ele fez. Não tem esse poder. Então é uma competição desigual. Para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios com a finalidade de comemorar uma data cívica seria fruto de movimentação, mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Mistura as duas coisas. Mistura uma comemoração de uma data cívica militar mistura essa comemoração e a presença dos militares com a campanha do presidente. Aqui é a investigação eleitoral contra o presidente Braga Neto para apurar as condutas de ambos e essa decisão atendeu o pedido do PDT, partido do presidenciável Ciro Gomes. O ministro mandou excluir trechos da transmissão. Na decisão ele mandou que a TV Brasil exclua trechos da transmissão do 7 de setembro em 24 horas e suspenda a vinculação do vídeo original até o fim da edição sob pena de multa diária também de 10 mil reais. O PT tinha pedido a exclusão do vídeo todo mas ele decidiu só os oito minutos em que ocorreu o tal do indevido favorecimento eleitoral. A representação do PT também citou a transmissão do desfile cívico-militar pela TV Brasil que segundo o texto ficou centrada na figura do presidente. Em entrevista para falar da importância do bicentenário o presidente exaltou ações do governo, ou seja, a mistura completa. Falando do governo dele, falando dos valores cristãos, do patriotismo e que são temas da campanha dele. E comparou o Brasil com outros países da América do Sul tudo isso até fato de campanha que a gente bem conhece. Aí ele diz que é possível concluir que os trechos destacados denontam desvirtuamento, ao menos pontual, da participação do presidente nas comemorações. Ou seja, ele estava fazendo campanha em vez de estar comemorando um ato cívico-militar. Então, isso é irregular e por isso, enfim, esse trecho tem que ser excluído. Apesar da exclusão dos trechos, o corregedor citou que a medida não pode afetar a divulgação das comemorações do bicentenário da independência. O ministro também apontou que a decisão para a remoção de partes da transmissão pode ser ampliada caso se verifique que outras passagens possuem a mesma natureza. Ou seja, se eles identificarem o desvirtuamento e a meio que campanha através desses elementos, isso também vai ser excluído. Olha, isso aqui é uma derrota para o bolsonarismo, sem sombra de dúvidas. É uma decisão correta do TSE, porque existiu claro abuso de poder político e poder econômico. O desvirtuamento completo das comemorações de uma data que pertence a todos os brasileiros e foi apropriada pelo Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro tem essa prática de se apropriar de simbologias. O bolsonarismo se apropriou das cores da bandeira, o que é um absurdo, porque a bandeira pertence a todos nós, não aos bolsonaristas. Ele se apropriou da camisa da seleção brasileira. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira que é muito bonita, que eu ganhei há muito tempo atrás, muito antes do bolsonarismo, que eu não posso usar, porque eu não quero ser confundido com bolsonarista. Então, é uma coisa que me incomoda, essa apropriação que eles fizeram dos símbolos. Mas essa é uma dimensão do que eu chamo de nacionalismo fake do Bolsonaro. Porque é um patriotismo só de simbologia, só de aparência, mas não tem conteúdo. Porque, na prática, eles não são patriotas, eles não são nacionalistas. Porque ser nacionalista seria defender os interesses nacionais. E eles são entreguistas, eles defendem entregar as riquezas nacionais, vender tudo. O bolsonarismo tem essa característica de ser contra os interesses da nação. A relação do Brasil com os Estados Unidos, que o bolsonarismo desenvolveu, mostra essa visão de vassalagem com os Estados Unidos, que permitia aos Estados Unidos e estadunidenses ter tráfico livre no Brasil, sem nenhum tipo de exigência, enquanto os Estados Unidos mantinham todas as exigências para conosco. Essa vassalagem, essa subserviência diante dos Estados Unidos é uma atitude antipatriótica. É uma atitude contra a nação, é uma atitude que diminui a gente diante de um outro país. Mas era feita porque Bolsonaro gostava de bater continência aos Estados Unidos. Gosta de bater continência para a bandeira americana. Então, essa derrota deles não poderem utilizar as imagens do 7 de setembro é importante, mas é claro que a gente sabe que os bolsonaristas vão vincular essas imagens nas redes sociais e por isso o impacto vai ser restrito à TV Brasil e à propaganda eleitoral, porque em outros espaços eles vão ficar reproduzindo essas imagens continuamente. Era o que eu tinha que falar sobre esse assunto. Eu sou o André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.